Oi, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz no ano de 2016 fazendo uma análise estatística do que eu li porque eu percebi, como leitora desde cedo, que esse ano talvez eu tenha atingido algumas metas que há tempos eu não conseguia atingir mais precisamente em relação ao número de coisas que eu li eu sempre li bastante e de uns anos pra cá eu venho diminuindo consideravelmente o número de leituras que eu consigo fazer e aí eu resolvi adotar algumas estratégias pra aumentar esse número de leituras porque afinal de contas são tantos livros e tão pouco tempo, não é mesmo? aí eu resolvi analisar um pouquinho porque que esse ano eu li um pouco mais do que no ano passado no retrasado e assim sucessivamente e aí eu percebi algumas coisas que eu achei bem interessantes e que podem me ajudar a traçar novas metas e estratégias pra 2017 ser um ano ainda melhor em relação às minhas leituras a primeira coisa, esse ano eu li 32 coisas, digamos assim 23 livros e 8 quadrinhos e esse número de quadrinhos é um número bastante grande porque eu quando eu era criança eu lia bastante gibi da turma da Mônica, da Disney e tal mas eu não sou uma leitora de quadrinhos e na verdade eu não era porque agora eu me encantei por esse universo e eu quero ler muito mais quadrinhos e inclusive eu espero dicas de quadrinhos bacanas que eu possa ler porque eu sempre lia 1, 2 quadrinhos por ano e esse ano eu li 8 e foi um número sensacional e eu fiquei bem feliz com isso dos livros que eu li 9 foram de não ficção e esse é um tipo de leitura que sempre tem nas minhas listas porque eu como sou formada em história e fiz até a metade do curso de letras eu sempre li muito texto teórico, textos de história, de ciências sociais, teoria literária e esse é um tipo de leitura que eu gosto muito de fazer e eu leio muitas vezes esses textos por conta do meu trabalho mas na maioria das vezes eu leio porque eu quero, porque eu gosto mesmo desse tipo de leitura um outro aspecto bem interessante e até um pouco triste é que de todos esses livros somente 7 deles foram escritos por mulheres e isso me desapontou bastante porque eu acredito que é muito importante ler cada vez mais mulheres e parar com essa coisa de ler só o ponto de vista de homens brancos, héteros, cis, ocidentais sobre o mundo porque existem muitos outros pontos de vista que eu posso explorar e não precisa ser simplesmente a partir de um grupo tão específico e eu tentei esse ano ler um pouco mais de mulheres e acabei me decepcionando que eu li só 7 e pro ano que vem eu espero mudar drasticamente esse quadro, de verdade mesmo mas teve uma coisa diferente esse ano, esse ano eu li um livro escrito por um coletivo, o coletivo Crime Think que foi bem bacana, então um livro escrito a várias mãos, é um livro bem diferente de não ficção ele é uma espécie de manual, mas não é bem um manual e ele é bem bacana assim e bem importante a leitura dele eu recomendo bastante o Dias de Guerra, Noites de Amor pra todo mundo principalmente agora com a situação que nós estamos passando no nosso país e enfim acho que é bem importante se instruir politicamente voltando um pouco pra aquela ideia de ler mais diverso, eu também tinha como objetivo ler autores de mais de 5 países e ler pelo menos 3 continentes diferentes e eu não tinha me dado conta que eu tinha conseguido atingir essa meta mas mesmo assim o maior número de livros lidos são originários de países de língua inglesa então eu li 9 livros escritos por autores dos Estados Unidos e 4 livros escritos por autores do Reino Unido se não me engano todos eles são na verdade ingleses mesmo mas aí eu li também um livro de uma autora nigeriana e isso foi uma constatação um pouco óbvia porque eu sempre li muitos autores de língua inglesa e eu queria variar um pouco mais esse ano aí a literatura africana entrou de sola na minha vida e eu li 4 livros escritos por autores angolanos na verdade um desses autores é um angolano que vive hoje em Portugal em função do trabalho e escreve muito mais algo que se pode considerar literatura portuguesa mas ainda assim como nos meus critérios eu tinha considerado a origem desses autores não me passou pela cabeça que esse tipo de coisa poderia acontecer e aí acabou ficando assim mesmo mas eu também leio bastante autores brasileiros e foram 10 no total esse ano de autores brasileiros e aí tem uma série de um autor de cada país agora e os países que eu li foram Nigéria, Suécia, República Dominicana, França e Ira e isso foi bem bacana porque eu consegui sair do mínimo de 5 países e avançar mas eu ainda acho que li poucos autores de países diferentes então pra esse ano eu quero variar ainda mais as minhas leituras muita gente gosta de contabilizar a quantidade de páginas que lê no ano eu não fiz isso até nessas redes sociais de leitores, Goodreads, Scooby deve ter ali uma contabilidade por ano das páginas lidas mas eu não fui atrás disso a única coisa que eu separei foi o livro mais longo que eu li que foi o Novembro de 63 do Stephen King que tem 736 páginas então esse foi o livro mais longo que eu li e foi um baita livro, eu gostei pra caramba que eu nunca tinha lido Stephen King e eu já comecei com um livro que não é assim considerado um clássico dele e mesmo assim eu achei bem bacana então eu acho que eu vou dar mais uma chance pra Stephen King apesar de às vezes o tamanho das obras assustarem um pouquinho agora eu vou falar um pouquinho sobre livros que me surpreenderam o livro que me surpreendeu negativamente esse ano que era um livro que eu tava esperando bastante dele e acabou que não foi grande coisa que eu fiquei meio... foi o Orgulho e Preconceito e Zumbis do Seth Graham Smith em cima do livro da Jenny Austin Orgulho e Preconceito que é um livro que eu amo e aí eu fui com muita sede ao pódio e... não me pegou, sabe? não consegui gostar e eu acho o filme muito melhor do que o livro desculpa e o livro que me surpreendeu positivamente foi a Fantástica Vida Breve de Oscar Wall, ou Val do Junot Dias que era um livro que bastante gente já tinha falado bem e eu, quando comprei ele nem sabia o que eu tava comprando eu comprei mais pela sinopse engraçadinha e pelas indicações de contracapa que faziam graça e tal e não dava nada pelo livro e aí quando eu comecei a ler que história fantástica que livro incrível, maravilhoso foi um dos melhores livros que eu li nesse ano com certeza e aí teve um desafio que eu tentei fazer esse ano pela primeira vez eu descobri ele no finalzinho de 2015 e acabei entrando na onda em 2016 que é o Desafio Livrada quem conhece o canal Livrada ou o blog Livrada já conhece o desafio também sabe que são 15 livros sendo 14 temas que a gente escolhe o livro que quer de acordo com o tema e um livro indicado pelo Yuri então, dos 15 livros eu li 9 em 2016 e 2 deles contabilizando então 11 do total do desafio eu acabei lendo agora no iniciozinho de 2017 e foram leituras bem bacanas mas infelizmente não contam pro ano de 2016 mas eu acho que conta pro desafio já que eu escolhi as minhas leituras em fevereiro e só vai completar um ano em fevereiro vamos tentar ficar com essa desculpa aqui, tá? quais os livros que faltaram? faltou eu ler o Saga do Érico Veríssimo e era um livro que eu comecei a ler também agora no iniciozinho de janeiro e ele já tava há um tempão na minha estante foi um livro que eu comprei no Cebo e aí eu descobri que ele estava faltando uma página e eu fiquei muito, muito, muito triste muito triste mesmo porque eu tava gostando do livro daí eu entrei num negócio que eu não consegui mais ler o livro porque tava faltando uma página e aí eu vou tentar ver se tem pro Kindle ou alguma coisa assim e ele também tava com um pouquinho de traça e foi bem desesperador porque traça numa estante é algo um pouco problemático mas eu acho de acordo com o que eu andei olhando assim por cima era só esse livro mesmo que tava com traça e eu consegui eliminar a única traça viva dele mas ele já não tá mais dentro da minha estante porque ele tá faltando uma página então na verdade ele não tá faltando uma página tá faltando meia folha que arrancaram rasgaram a folha assim no meio como é que alguém faz isso com o livro? não sei mas agora ele vai ser utilizado pra um outro propósito que não a leitura eu faço algumas colagens e algumas coisas assim e de repente eu uso umas páginas dele pra fazer alguma coisa algum dia ele vai ficar ali guardadinho em outro lugar que não a minha estante além do saga ficou faltando a minha maior frustração de 2016 que foi não ter conseguido ler Os Miseráveis eu fiz eu fiz até um post no blog falando que eu ia ler e participar da leitura conjunta e tudo mais e eu li 150 páginas e larguei o livro de mão não porque não tivesse bom obviamente o livro tava incrível mas as férias acabaram e aí eu não conseguia carregar aquele livro pra cima e pra baixo eu confesso que eu queria muito ter lido esse livro em 2016 ele vai ficar pra 2017 quiçá pra 2018 mas eu quero muito ler ele em 2017 também além disso faltou o único livro que eu não tinha na minha estante que foi o Jonathan Strange e Mr. Norrell e aí eu acabei não lendo porque eu não tinha ele e eu não tinha um Kindle pra ler eu até cheguei a baixar ele pra ler no aplicativo do Kindle no celular só que não dá certo eu não consigo ler no aplicativo porque a tela emite luz e cansa muito os meus olhos então eu não consegui ler só que agora eu comprei um Kindle pra mim e eu vou sanar esse problema da minha vida pra quem não tá entendendo muito bem eu tinha um Kindle que eu comprei lá em 2012 quando ele começou a ser vendido no Brasil e eu acabei quando me mudei aqui pra Porto Alegre deixando onde eu morava e fiquei sem o Kindle mas isso também não vai ser desculpa eu não li o livro porque não li não é porque eu não tinha um Kindle eu podia ter conseguido de outro jeito podia ter lido de outra forma e não li porque me faltou vergonha na cara mesmo e por último faltou o livro que o Yuri indicou As Aventuras do Bom Soldado Sveik acho que pronunciei certo que também não tinha na minha estante e aí pelo mesmo motivo que eu não tinha de ler blá 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 lá vem um monte de desculpa de novo eu acabei não lendo então ficaram faltando esses quatro e no iniciozinho de 2017 eu li O Chapéu de Três Bicos e Um Dia na Vida de Ivan Desinovich que eu também não tinha lido o ano passado o que eu li no ano passado do desafio foi Dias de Guerra Noites de Amor de saga em saga finalmente Porque Almocei Meu Pai A Fantástica Vida Breve de Oscar Wilde O Colecionador A Odisseia de Homero do gatinho Homero Depois do Sexo Só Garotos que livro incrível em novembro de 63 esses foram os livros que eu li em 2016 pro desafio livrada que eu vou fazer também em 2017 a lista já tá pronta só falta gravar mesmo então foi isso não tem muito o que falar sobre as minhas leituras a não ser que eu descobri que eu preciso ler mais mulheres que eu quero ler mais diversificado então as minhas metas pra 2017 são ler pelo menos quatro continentes e no mínimo oito países e que não seja só um autor de cada país na maioria deles e eu quero ler mais de 32 livros minha meta lá no Goodreads é ler 40 como era o ano passado e eu não consegui esse ano vamos tentar e agora com o Kindle talvez dê uma ajudinha aí pra ler aquilo que eu não consigo aqui na minha estante eu tinha uma meta também em 2016 que era não comprar livros que eu não obviamente não consegui cumprir mas eu quase consegui então a minha ideia era eu só posso comprar um livro novo se eu ler dez livros da minha estante pra movimentar a minha estante e aí eu consegui da minha estante ler dezenove livros livros não valia quadrinhos nessa minha proposta e eu então li dezenove livros da minha estante e comprei três livros quebrei com o meu próprio desafio e esse desafio vai continuar valendo pra 2017 também e eu também tinha como proposta em 2016 fazer um desapego na minha estante e diminuir a quantidade de livros que eu tenho em casa acumulado eu não vejo muita necessidade em ter uma estante tão lotada de livros e aí eu fiz um pacto comigo mesma que é a cada livro lido na hora de avaliar eu levo em consideração se eu quero continuar com esse livro na minha estante ou não e aí se esse livro não passar nesse critério ele sai da minha estante e vai pra uma pilha que já está enorme de livros que eu não quero mais e que eu vou dar algum destino pra eles seja venda troca doação que vai depender de cada livro e isso foi bem bacana eu consegui diminuir duas prateleiras das minhas quatro estantes e eu fiquei bem feliz com isso a minha meta é diminuir uma estante inteira faltam quatro prateleiras dessa estante ainda pra eu ficar só com três estantes de livros não abarrotada então era isso a minha retrospectiva literária de 2016 eu espero que vocês tenham gostado e eu quero saber de vocês deixa nos comentários como foi o ano de vocês em 2016 e em relação às leituras que vocês fizeram se você gostou dá aquele like pra ajudar a divulgar o vídeo não se esquece de se inscrever se ainda não for inscrito no canal até a próxima tchau 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 tchau